Isso, bora, bora, bora Lucas, vamos Lucas, vamos Lucas Isso, uma, ótimo, bora, põe no chão agora, põe no chão Isso, bora, bora, isso, dois, bora, bora, isso, oi, oi, bora, isso, aqui ó Isso, mais uma só, só mais uma, ótimo, bora, oi, 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 oi Aqui agora, vem, bora, isso, vai, ótimo, coloca a Vanessa, vai, bora, bora Saiu, aqui, bora, bora, isso, bora, poçona, vai, bora, isso, aqui, bora, isso, volta lá Mais uma só, quatro, vai, bora, isso, aqui, bora, isso, aqui, bora, isso, saiu, já vai lá Levantou, já vai, bora, bora, isso, bora, vai, 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 soltou, roga, bora, rasteira, rasteira Isso, vamos, vamos, bora, bora, isso, aqui, cara, vai, isso, bora, bora, isso, a última, bora, ótimo Bora, 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 Lucas, vamos, bora, Lucas, bora, bora, Lucas, aqui, isso, perfeito Ótimo Vai, um, dois, três Isso, bora, isso, bora, um, dois, três Olha essa mão, porra, dá pra ter tirado Vamos, vamos, senhora, vamos, bora Um, dois, três Isso, vem, bora, tirou ela, normal, vamos, bora, vem Um, dois, três Isso, duas Isso, vem Vem, vem, quatro Aqui, ó, quatro Cinco Vem, quatro Seis, saiu, ali o outro Vira pra mim a pegada, vai Uma Vira, vem Uma, movimenta Vira, vai Isso Três, vai Quatro Troca aí, vai Cinco Foi Beleza, saiu Isso, uma Bora lá Isso, vem, bora, bora, bora Duas Amulece o povo, amulece o povo Bora, 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 bora Três Isso Vamos, bora Isso Bora, bora Só mais essa, vamos, bora